O rádio ao vivo é feito assim, vai chegando mensagem, a gente vai lendo, não no ar, obviamente. Ok, tá, perfeito. Agora a mensagem tá recebida e a secretária de Desenvolvimento Econômico de Campinas já está aqui com a gente, você que está com a imagem no YouTube e no Facebook está vendo a secretária Adriana Flose. Muito boa tarde, secretária, seja muito bem-vinda ao Estúdio CBN, ao News Truck da CBN Campinas e obrigado pelo que a gente conversava fora do ar agora de conseguir um tempinho na agenda para nos atender. Não, mas a gente, se não tem, a gente arranja um tempinho para vir aqui na CBN, com certeza. Para nós é que é uma honra que vocês estejam aqui hoje, um dia tão especial que é o dia do aniversário da nossa cidade de Campinas. É um dia de muita alegria aqui, com tantas conquistas que a gente vem tendo ao longo desses 248 anos. Secretária, aí hoje também, né, se a gente pegar um ano aí de, que, um aniversário de Campinas, um programa foi inaugurado que é o PAES. Isso. E o PAES, ele trouxe aí, ele tem, né, um programa de aceleração... Ativação. Ativação econômica da cidade de Campinas. Eu queria que a senhora falasse, se fizesse um balanço aí nesse um ano já, se já tem algum efeito economicamente na cidade de Campinas, o PAES. Ele foi sendo lançado durante o ano passado todo, né, depois da pandemia, quer dizer, para que a gente, de alguma forma, contribuísse, ajudasse aí as empresas a se recuperarem. E alguns dos programas, eles são mais específicos, alguns dos itens, né, para que a gente, de fato, faça isso acontecer. Um que é muito importante é a lei de incentivos fiscais, né, que tem por objetivo trazer mais empresas para a cidade. Então, tornar a cidade de Campinas uma cidade mais atrativa, né, oferecendo para determinados segmentos, né, que venham novos a se instalarem aqui, ou aqueles que já estão aqui e que querem fazer uma ampliação. Daí a lei se aplica também para esses que fazem a ampliação. Numa somatória de valor de investimento, de quanto que, quantos empregos você vai gerar, quer dizer, a gente tem uma tabela, né, que a gente chama até uma calculadora, está no site da prefeitura, e ali você acaba fazendo uma pequena simulação, para prever quanto que você vai ter desconto. Na verdade, o benefício é igual para todo mundo, né, depende do valor de investimento. O que muda é o tamanho, né, daquilo que você vai ter, o tempo que você vai ter, na verdade. Então, vai de seis anos até 20 anos de benefício. Então, e a lei garante que mesmo mudando, tendo uma nova lei ou entrando um novo prefeito, aquilo está garantido para a empresa durante o período que já foi adquirido. E um benefício que é muito importante para as pequenas empresas é o programa Recomeça. Então, esse programa é um programa inovador aqui no estado de São Paulo, né, Campinas é a primeira cidade a fazer. É um programa que tem um fundo de aval, e esse fundo de aval, a gente fez um chamamento público, tem uma garantidora de crédito, então é dinheiro do tesouro depositado nessa garantidora de crédito que venceu aí pelo chamamento, e isso faz com que o empresário não tenha que dar uma garantia real. Então, isso trouxe aí um benefício grande, o empresário pode emprestar até 30 mil reais, sendo o MEI, microempreendedor individual, ou até 50 mil reais, sendo o ME ou o EPP, quer dizer, faturando até 4,8 milhões. Então, isso tem sido feito através das cooperativas de crédito que se cadastraram, e mais cooperativas também podem se cadastrar, participar, mas tem que operar dentro dos juros que estão estipulados ali pela lei, e considerando também o regramento que está na lei. Mas tem que ser uma operação, obviamente, que é mais barata do que o preço de balcão em qualquer cooperativa, que normalmente já é mais barato que o banco comercial. Então, tem sido aí uma oportunidade bastante grande para que as empresas que, obviamente, têm condição possam emprestar recursos, e se ela não tem nenhuma garantia real para dar, fica muito difícil ela ir para o mercado e emprestar qualquer dinheiro. E através desse fundo de aval a gente está possibilitando isso. Também tivemos a lei de inovação, que também possibilita a contratação de startups, criando um novo ambiente regulatório para esse tipo de contratação, que a gente chama de sandbox. E foi a primeira cidade também a se adequar a essa lei das startups e do empreendedorismo inovador, trazendo essa possibilidade de que o poder público possa contratar startups nessas condições, fazendo uma encomenda tecnológica. Então, a gente está em uma fase de regulamentação final, mas é uma nova porta que se abre, porque isso faz com que o poder público passe a fazer parte efetivamente desse ecossistema de inovação da cidade. Então, quer dizer, ele abre as portas para uma nova possibilidade, de ir trazendo startups para dentro, para trazer soluções que são importantes para a cidade. E abrir porta, secretária Adriana, talvez seja o principal desafio hoje, numa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque a gente teve um período de pandemia que muita gente foi prejudicada, acabou tendo que fechar um comércio, um empreendimento, quem ficou teve que mandar funcionário embora. Então, precisa de um apoio do poder público também para poder retomar para Campinas ter de novo essa vocação dela de ser um grande centro de desenvolvimento econômico. Nunca deixou de ser, mas para voltar para o eixo, para voltar para aquela pujança. Verdadeiramente, a gente tem uma dificuldade, não é nem a nível nacional, a gente tem uma dificuldade a nível mundial hoje, de ver inflação nos Estados Unidos, você vê a inflação no mundo todo e vê dificuldades que os países e as pessoas estão passando em qualquer lugar do mundo. Mas, de qualquer forma, tem sempre alguns segmentos que foram muito prejudicados, uma grande maioria, mas tem alguns segmentos que cresceram efetivamente. E, no ponto geral, o estado de São Paulo e a cidade de Campinas, teve um aumento bastante significativo de número de empresas que abriram. E, mais do que isso, a gente sempre faz um balanço do número de empresas que abriram e que fecharam. E esse balanço do saldo foi superior ao do ano passado, nesse ano, fechando até o mês de junho. Então, isso mostra que existe já um sinal de recuperação, apesar de tantas dificuldades. A gente vai passando pela rua, a gente vê a quantidade de portas que estão fechadas. Então, assim, os negócios, de alguma forma, eles mudaram, mas as pessoas se adaptaram. Então, elas abriram a empresa de uma outra forma, elas procuraram fazer outros negócios. Muita gente que perdeu o emprego também buscou uma forma de ter uma renda. Então, abriu aí um microempreendedor individual. Mas, quando a gente fala em número de empresas, a gente está falando de uma forma global. Tanto MEI, como uma ME, uma IPP, uma limitada, uma EIRELI, com outro tipo jurídico. Para a gente encerrar, secretária, liberar a senhora para outros eventos que tem hoje no dia. Tem, importantes. Pois é, queria falar também do que Campinas pode trazer de importante. Nós tivemos, a senhora é muito ligada à SIC, por exemplo. Sim. O comércio da cidade sempre foi muito forte. Então, qual o principal objetivo agora para trazer, para fazer esse comércio que traz todo tipo de público, de fazer a cidade de Campinas economicamente prosperar ainda mais? Eu acho que o prefeito tem tido um olhar muito especial para o centro da cidade. Eu acho que a prova disso foi esse trabalho que ele fez, bastante efetivo. E ontem foi, vamos dizer, finalizada uma parte importante dele estar trazendo esse convênio, essa possibilidade com o governo federal de assumir todo o pátio ferroviário. Então, isso vem para a cidade. O pátio ferroviário é altamente indutor para todo o centro da cidade. Aquilo que a gente conseguir levar para aquela área, ele ajuda muito na recuperação de toda a área central, de um quadrilátero que um polígono, na verdade, que o prefeito já escolheu, e que a gente tem um trabalho interno, por enquanto, e que ele com certeza virá anunciar. E não vai ser nada que vá ser prometido como uma grande coisa. Mas, como o prefeito da área é muito prático, ele quer sempre que sejam coisas que sejam factíveis. Efetivamente, é assim, bom, mas o que você pode fazer imediatamente para que a gente já tenha um resultado melhor daquilo que a gente vê hoje? Então, essas coisas fazem diferença, porque as pessoas gostam de lugares bem cuidados, de espaços que ela tenha também uma atração diferenciada, como esse evento que a gente está fazendo aqui hoje. Traz mais pessoas aqui para o Paço Municipal. Como você disse, agora, às quatro da tarde, a gente vai ter a apresentação de danças ainda típicas desses países que estão aqui hoje também com as suas tendas oferecendo comidas típicas dos seus países. Então, eu acho que o prefeito tem se preocupado com o centro, com o Viracopos, também com a área de inovação, a área daquele projeto do Rides, que é um projeto também bastante significativo, um ponto de diferencial, olhando para uma arquitetura inovadora, sustentável, numa outra área da cidade, que vai para essa área de tecnologia e inovação. E a gente vai continuar, claro, acompanhando tudo o que tiver de novidade, a gente vai trazer. Adriana Flossi, Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, quero agradecer muito a sua presença aqui no Rio de Janeiro da CBN Campinas, a gente poder comemorar o aniversário da cidade. É sempre uma satisfação, eu que agradeço, muito obrigada. Obrigado. E parabéns, Campinas. Parabéns, Campinas, muito boa tarde. São 2 horas e 55 minutos.